Música Sou Alcino Costaleme, fisioterapeuta do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As doenças ou as complicações respiratórias figuram entre as maiores causas de morte no mundo, em especial agora diante desta pandemia do novo coronavírus. Sabemos que o RAI-X de tórax é capaz de nos ajudar com diversas informações diferentes durante um plantão ou até mesmo no atendimento clínico ambulatorial. Mas antes de iniciarmos as avaliações e interpretações dos achados radiológicos, será fundamental relembrarmos um pouco a anatomia do sistema respiratório. Bons estudos! O sistema respiratório é constituído por estruturas complexas, incluindo o sistema nervoso central, parede torácica, circulação pulmonar e o trato respiratório. Este último sendo compreendido por quatro estruturas distintas, a nasofaringe, vias aéreas condutoras, bronquíolos e alvéolos. A traqueia sofre uma bifurcação na região da carina, em bronco principal direito e bronco principal esquerdo. No pulmão direito, temos duas cisuras, a horizontal e a vertical, que divide o pulmão em três lobos. Superior, formado por três segmentos, lobo médio, formado por dois segmentos e inferior por cinco segmentos. No pulmão esquerdo, temos apenas uma cisura, a horizontal, dividindo o pulmão em lobo superior e lobo inferior, e ambos os lobos possuem quatro segmentos pulmonares. As grandes vias aéreas se mantêm abertas por um tecido conjuntivo fibroso semiflexível, chamado de cartilagem. As vias aéreas menores são sustentadas pelo tecido do pulmão que as envolve e ao qual estão ligadas. As paredes das vias aéreas menores têm uma camada circular e fina de músculos lisos, que podem relaxar ou contrair, mudando assim o tamanho das vias aéreas. Os bronquíolos terminais são divididos em bronquíolos respiratórios e, ocasionalmente, possuem alvéolos em suas paredes. Os bronquíolos respiratórios sofrem mais divisões, transformando-se em dúpteos alveolares, os quais são completamente preenchidos por alvéolos. Essa região é denominada como parêntema pulmonar, onde está presente o tecido funcional do pulmão. O volume total da região respiratória é de aproximadamente 2,5 a 3 litros, em comparação com a região de condução, que é de apenas 150 ml, referente ao espaço morto anatômico. Os dutos alveolares estão envoltos em uma rica matriz de fibras de elastina e colágeno. Entre as paredes dos alvéolos próximos existem pequenos orifícios de comunicação, chamados de poros de com, que permite a ventilação entre os alvéolos. Nas paredes alveolares existe uma complexa rede de capilares. A área total estimada do parêntema pulmonar de um adulto é entre 70 a 80 metros quadrados, contendo cerca de 300 milhões de alvéolos. Nas figuras a seguir, apresentaremos uma representação esquemática da posição anatômica dos lobos pulmonares. Na região anterior do tórax, encontram-se principalmente os lobos superiores e, à direita, o lobo médio. Numa posição anatômica posterior, encontramos praticamente toda a porção posterior do tórax, representada pelos dois lobos inferiores. E aqui, em uma visão lateral, podemos encontrar as duas cisuras, a horizontal e a oblica, dividindo os três lobos pulmonares do pulmão direito em lobo superior, lobo médio e lobo inferior, numa representação hipotética esquematizada. Nas imagens radiográficas a seguir, estaremos apresentando, então, a divisão dos lobos pulmonares, agora numa radiografia pulmonar de tórax. Em uma radiografia pulmonar de perfil direito, podemos encontrar, então, a grande cisura e a pequena cisura, dividindo, então, o lobo inferior do lobo médio e do lobo superior. E agora, em um perfil esquerdo, podemos encontrar a grande cisura, da qual estará dividindo o lobo superior do lobo inferior. Nas imagens radiográficas a seguir, estaremos apresentando a disposição dos lobos pulmonares em azul. Na primeira imagem, o lobo superior direito, o lobo médio e o lobo inferior direito. Aqui, numa radiografia de tórax, numa incidência pós-tero anterior, podemos encontrar, então, praticamente, na região anterior, toda representada pelo lobo superior do pulmão esquerdo. E na imagem a seguir, encontramos agora o lobo inferior esquerdo, praticamente todo na porção posterior do tórax. Devemos começar a nossa avaliação radiológica através da avaliação da qualidade da imagem, para que sejam evitados erros de interpretação. Para isso, devemos levar em consideração a rotação do tórax, a insuflação pulmonar e a penetração do raio-x. Um exame sem rotação é aquele em que a distância entre o processo espinhoso e a porção medial da clavícula são os mesmos bilateralmente. Os principais erros que podemos encontrar são paciente inclinado para a direita ou à esquerda. Isso pode prejudicar a avaliação do seio costofrênico, importante para a avaliação de derrames pleurais, como também a bolha gástrica ou um possível pneumo peritônio. Paciente inclinado para frente ou para trás. Pode cursar com a sobreposição da clavícula perante os ápices pulmonares, dificultando sua avaliação. Paciente rotacionado no eixo vertical, pode haver distorção da área cardíaca, ilus e mediastino. Inspiração Numa inspiração adequada, podemos observar de 9 a 10 costelas posteriores ou 6 a 7 costelas anteriores. Uma inspiração inadequada leva a uma redução do volume pulmonar, silhueta cardíaca e mediastino falsamente aumentados. Assim, o pulmão parece estar mais denso, dando a falsa ideia de edema pulmonar. Em relação à penetração adequada, é aquela que permite uma boa visualização das linhas dos cópulos vertebrais atrás do coração, com clara visualização dos espaços intervertebrais. Em uma penetração baixa, muito brilho, as alterações radiopacas ficam falsamente proeminentes. Já quando há alta penetração, pouco brilho, as estruturas radiopacas ficam falsamente diminuídas e os nódulos pulmonares, bem como os pneumotóricos, são mais difíceis de serem visualizados. Avaliado a qualidade do exame, precisamos de um roteiro para que seja feita uma análise completa do tórax. Para isso, podemos utilizar a regra do ABCDF do inglês. Vias aéreas, costelas, silhueta cardíaca e mediastino, diafragma e bolha gástrica, pleura e parênquima pulmonar. Vias aéreas. Devemos avaliar a traqueia e os bronquios principais. O bronco principal esquerdo é mais horizontalizado, já o direito encontra-se mais verticalizado, sendo uma região mais provável de impactação de corpo estranho, bem como de intubação seletiva. Portanto, fique atento a essas estruturas. Costelas. A porção posterior das costelas são mais horizontalizadas e mais fáceis de serem visualizadas. Já as anteriores apresentam-se com inclinação próxima a 45 grau e mais difíceis de serem vistas. Devemos também avaliar as clavículas, externo e corpos vertebrais, observando a continuidade íntegra dessas estruturas. Área cardíaca, silhueta e mediastino. Devemos estar atentos a alguns pontos importantes como a área cardíaca, aorta e vasos mediastinais. A área cardíaca pode ser avaliada a partir do índice cardiotorássico, que nada mais é do que a razão entre o comprimento horizontal do coração e o comprimento do tórax. Dizemos que a área cardíaca se encontra aumentada quando este índice é maior do que 0,5. A aorta corresponde a uma linha para a vertebral esquerda e esta deve ser contínua e linear. Sua irregularidade pode indicar a neurisma. A congestão pulmonar em geral cursa com engurgitação dos vasos hilários. Diafragma. O diafragma normal é levemente mais elevado à direita devido ao fígado. Ele apresenta-se em forma de duas cúpulas, uma sob cada hemitórix. Abaixo da cúpula esquerda encontra-se o estômago, evidenciado pela bolha gástrica. A retificação dessas estruturas pode indicar hiperinsuflação pulmonar comum em patologias como a DPOC. Derrame pleural. As pleuras não são visíveis normalmente. Os seios costofrênicos são analisados nesta etapa. Devemos observar os seios costofrênicos laterais e posteriores. Um velamento destes seios pode indicar um derrame pleural muito comum na prática clínica. Parênquima pulmonar. A análise do parênquima deve ser comparativa entre os lados esquerdo e direito, sempre analisando de forma detalhada e minuciosa cada porção do pulmão. Em uma ratografia de tórax, podemos observar diversas estruturas, como a veia cava superior, a horta ascendente, o átrio direito, veia brachiocefálica, arco aórtico, tronco da artéria pulmonar, ventrículo esquerdo, ângulo cardiofrênico e ângulo costofrênico. A formação da imagem radiológica se baseia-se no contraste entre as estruturas pulmonares. Quando a densidade das estruturas se aproximam uma da outra, perdemos os contornos. Podemos perder o contorno cardíaco do diafragma ou da horta, sendo dessa forma a densidade do ar é substituída pela densidade de partes moles. Sendo assim, graças ao contraste das imagens, podemos facilmente identificar bem próximo à sombra cardíaca direita, representada pelo lobo médio. A sombra cardíaca à esquerda, representada pela língula. E as cúpulas pulmonares, representadas imediatamente acima pelos lobos inferiores pulmonares. A seguir, temos uma opacidade mal definida no campo inferior esquerdo. Observamos que não borra o contorno cardíaco, mas faz silhueta com o diafragma, ou seja, mantendo a silhueta cardíaca, mas borrando a cúpula diafragmática, podemos inferir que essa lesão se encontra-se no lobo inferior do pulmão esquerdo. Sendo assim, através do sinal da silhueta, podemos identificar uma lesão do lobo médio quando perdemos a silhueta cardíaca no contorno cardíaco direito. Uma lesão na base pulmonar, quando apresenta-se o sinal da silhueta no contorno diafragmático. E uma lesão na língula, o sinal da silhueta no contorno cardíaco esquerdo. A seguir, iremos avaliar uma radiografia de tórax através da divisão das imagens em parênquima, pleura, vasculatura e músculo.